Na BR-354, dois carros bateram de frente em Bambuí, no município de Bambuí. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a batida aconteceu após um dos veículos aquaplanar e o motorista perdeu o controle de direção. Conforme a polícia, dentro de um carro estava três pessoas, no outro veículo duas. As cinco vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para o pronto atendimento de Bambuí pelo SAMU. Bem, e a Polícia Militar Rodoviária, ela deu algumas dicas para você evitar acidentes com pista molhada, evitar essa situação de aquaplanagem. O primeiro cuidado que você deve tomar em uma situação como essa é reduzir a velocidade sob chuva e dirigir 30% abaixo da velocidade máxima permitida na via. Se o veículo aquaplanar, a primeira coisa é não pisar no freio bruscamente. Isso poderá causar o travamento das rodas, agravando a situação. O correto é reduzir a velocidade gradativamente, aliviando a pressão no pedal do acelerador. Se o veículo tiver freios ABS, aqueles que evitam o travamento das rodas, freie progressivamente até que os pneus recuperem a aderência com o solo. E por último, assegure-se de manter o volante na trajetória, mas sem movimentos bruscos que possam fazer o veículo rodar na pista.